Kênia, pra cá lá, da defesa da Aline, nossa acho que foi no rosto hein, Rachel Adams, ela é muito legal, foi lá do outro lado, ela viu que realmente pegou, foi uma bola de cheque, foi no rosto da Aline, essa agora, vai, toim, acontece né capita, ossos do ofício, ossos do ofício, dá pra abrir contagem hein, Eu vou pra galera hein capita, eu vou pra galera, eu vou pro Instagram, sabe quem tá com a gente? Amanda Alves, Amanda Alves capita, que ela faz uns vídeos no TikTok, muito legais de vôlei, então eu vou falar o seguinte pessoal, se você não segue a Amanda Alves, ela faz também no perfil dela e no perfil da N Sports, então segue a N Sports no Twitter, no Instagram, no TikTok, arroba N Sports, tudo certinho aí com a Aline, já tá se recuperando, arroba N Sports, tá bom? E segue também a Amanda, o Instagram dela é itzamandalves, itzamandalves, TikTok também Amanda, é o mesmo? Segue lá, você que gosta de vôleibol e aí gosta daqueles vídeos do TikTok, sabe? Ela é campeã de fazer esses vídeos.